Cadê a nossa comida? Por que a gente tá esperando a 10 minutos? Pode trazer a minha comida agora! Senão eu não respondo por mim! Mil perdões, eu já vou ir buscar tudo. Nos desculpem, aconteceu um pequeno problema. E a gente com isso? A nossa família tá pagando por tudo. Ai, que gritaria é essa, hein? Não gostaram dessa aeromoça também? Não, ela é uma burra! Eu exijo uma empregada pessoal para a viagem. Beleza! Vou mandar o avião lançar panfletos de emprego imediatamente. Espero que resolva! Ai, meu Deus! Cadê ela? O quê? Minha bolsa, é óbvio! Ah, eu vi lá em casa. Você deve ter esquecido ela. O quê? Que horror! Ai, eu não vivo sem essa bolsa! Querida, se acalma! Meia volta desse avião agora! Ai, cansada dessa vida de pobre. Sena, olha os ovos. Pega, pega! Poxa, as galinhas estão bem boazinhas com a gente. Cute, cute, galinhazinha. Tá, chega de beijar a galinha. Bora lá mostrar isso pra mãe. Aham! O quê? Uma família rica em busca de empregada? Ai, meu Deus! Quê? Salário de 10 mil dólares por mês? E agora? E agora? Mãe, vem cá! A gente achou ovo! Acho que já sei o que eu vou fazer. Filhas, como vai? Mamãe, chega de passar fome. Achamos ovos. É? Excelente! Mas eu queria falar que... A Kiti foi adotada por milionários. O quê? Como? Por que me adotaram? Ué? Vocês não estão cansadas de vida de pobres? Pois bem, achei uma família. E eu continuo aqui? Ai, ainda não sei. Kiti se arruma, bora! No sequinho! Pera, mãe! O que tá acontecendo? Caramba! Eu fui largada. A Kiti foi pros ricos. E eu fico aqui. Nossa! Eu vou pegar a galinha pra mim. Agora a Kiti não vai mais precisar dela. Kiti! Tá de bobeira! Entra logo nesse carro! Mãe, isso não é um carro. É uma lata velha. Mandei entrar no carro agora. Não grita! Eu vou te levar pra uma vida melhor! Mãe, me fala. A senhora vai sentir saudade? Você quer ouvir a verdade? Saudade nenhuma! Mãe, me fala. Mãe, me fala. Caramba! Tá, vai logo então. Droga! Não consigo dar a partida. Quebrou de novo? Aham. Carro idiota! Tem tudo isso, hein? Então a gente vai alugar nenhum, né? Mas a gente vai. Dá parada por quê? Vai lá empurrar, vai! E um, e dois... Mãe, vai! Ei! Mãe, espera! Eu tô aqui! Mãe! Minha bolsa! Eu não vivo sem ela! Querida, a gente acabou de perder um milhão de dólares. Como assim? Tyler, atende a porta! Amor, a gente não foi pro hotel e o avião teve que voltar. Por isso perdemos um milhão. Aham, e daí? Isso é troco de bolso. Ué, quem foi que chegou? Sai da frente! Olá! Quem é você? E por que você veio na nossa casa? Ué, eu sou a gerente de uma concentrada empresa de recursos humanos. E o que você pode fazer por nós? Eu fiquei sabendo que vocês precisam de uma empregada. E eu tenho uma muito boa. Bom, tá bom. Então tá, a gente pode começar fazendo um teste com ela. Viva! Que ótimo! Nossa, essa empregada é tão boa que vocês não vão nem acreditar. Pagamento adiantado. Bom, tudo bem. Como quiser, pega. São dois meses adiantados. E tudo pra mim? Não, é pra sua empregada que vai vir trabalhar para nós. Tá, tá. Ai, meu Deus. Grana. Então, dá pra trazer sua empregada logo? Que é isso? Vem, vem, anda logo! É, olá. Eu sou a Kitty. Boa sorte! Sejam felizes! Tchau, tchau! Bem-vinda à casa da família Turma T. Papai! Eu tô tão feliz de te ver. Ah, o que você tem? Mamãe, que bom que agora vocês são a minha família. Ei, Kitty. Que tal começarmos o trabalho? Tem que limpar os quartos. Como quiserem, minha família querida. Ela é meio estranha. Será que tem algum problema? Nos chamou de minha família? Bom, ela deve estar empolgada. Uau! Olha esse quarto. Será que eu vou ganhar um assim dos meus novos pais? O que é isso? Um controle de videogame da hora. O que é isso? É um alarme? Sim, sim, sim. Quem é você, hein? Que foi? Não reconheceu a tua irmã? Mas que irmã, hein? Por que você pegou esse controle, afinal? Ele tava plastificado pra ninguém tocar. Sim, verdade. Eu odeio quando alguém mexe nas minhas coisas. Você é uma estranha. Mano, o que é isso? Dá um abraço aqui. A gente vai passar a vida inteira junto. Ai, não, não, não. Desencosta de mim. O que tá acontecendo? Tyler, tira essa louca daqui. Ah, o que ele viu? Por que ele surtou? O senhor Zeke é germofóbico. Ele não gosta que toquem nele. Ah, melhor se acostumar. Ai, para! Não, não! Eu nunca vi isso antes. Ai, 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 Tyler, rápido! Vem me salvar! Oh, puta! Ai, agora sim eu tirei a sorte grande. E aí, Gina? Pode me parabenizar. Por quê? Eu consegui a grana! Olha isso! Os ovos faz riquinhos daqui te pagaram! Ai, meu Deus! Eba! Pera, mãe. Vai dividir ele comigo? Não sei, não. Ei! Ah, tá. Vai, eu divido. E aí, bora torrar a grana! Pera! Mas e esses ovos? O que a gente faz? Ah, pois é. Bom, agora temos uma vida luxuosa! Não precisamos de ovos. Boa, galinhazinha! Desejamos sorte para chocar os pintinhos. Tchau, tchau! Eram, onde é que a gente vai gastar? Ah, acho que eu já sei. A gente vai sair para comprar um carro novo! Ah, eba! Ah, olá. Gostariam de comprar esse carro? Ai, não sei, não sei. Tá pedindo quanto? Ah, ele custa sete mil dólares. Isso aí é só um troquinho. Ah, certeza que cês têm grana? Tá vendo isso? Otário! Devia ter falado antes. Tó, podem ver o carro. Não sei, não. Mais ou menos. Ah, cuidado com o carro, por favor. Não esquenta! E aí, filha, assim ou não? Mãe, esse carro é velho e feio. E tá todo arranhado. Ai, eu odiei. O quê? Onde tá arranhado? Não tá nada. Ah, seu idiota! Quer empurrar essa lata velha, né? O quê? Mãe, ele quer enganar a gente com esse lixo. Ninguém mais quer comprar. Quer saber? Estamos saindo. Damas respeitáveis não anda nesse lixo de carro. Tó, engole, otário. O que foi isso? Mãe, sou a mocele, né? Eu sempre quis ser aquelas madames ricas, arrogantes. Mãe, e agora? Agora a gente vai na loja de roupa. Bora fazer um barraco! Falaram que essa é a irmã do Zeque. Então, é a minha irmã também. Opa! Ai, por que que todo mundo grita nessa casa? Relaxa, maninha. Ah, você é nova empregada. Quê? Empregada? Você é tão engraçada, nossa. Oh, até esqueci. Se acredita que eu mal cheguei e falaram, vai fazer faxina? Que loucura, né? Ué, mas é o seu trabalho. Ah, você também faz faxina? Agora entendi. Ai, mensagem do lado. Deve estar querendo sair. Pequeado, é o teu novo boy, é? Vai, mostra, mostra, meu amor. Mostra, Kit, o que é isso? Como assim? Eu quero saber quem tá te paquerando. Oi, chega! Não é da tua conta. Vai cuidar da sua vestida. Caramba. Ninguém vai mostrar o meu quarto? Só se fala de faxina. Tá. O que temos aqui? Oh, oh. Kit! Por que você tá com meu cardigan? Ué? Somos irmãs. Irmãs têm que emprestar as roupas. Eu não tenho roupa, então você tem que me emprestar. Que? Mas o quê? Não pode pegar as coisas dos outros. Beleza. Admiti logo que você é mesquinha. Oh. Aliás, pega pra você. Nunca mais vou vestir isso. Ah, sério? Oba! Eu já ganhei uma roupa nova. Ah, 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 ah. Ai, que estranha essa empregada. Tá achando que manda aqui. Hum. E aí, família? Viram meu novo cardigan? Alice que me deu. Da hora, né? Kit, o cardigan é muito lindo. Mas você foi chamada por um motivo muito sério. Aham, tô ouvindo. Entenda, você tem que se comportar aqui e seguir nossas instruções. Claro. Eu posso deixar. Eu vou seguir as instruções. Então, pra começar, não toca no Zach, por favor. Ele é um fresco. Quem vai tocar nele? Ele é meio doido. Kit, se não fizer as coisas direito, te expulsaremos. Não? Como assim? Por quê? Kit, tá chorando por quê? O que é tudo sempre acaba assim. Pra mim, eu só queria uma família feliz. E vocês me tratam assim. Kit, a gente quer apenas o teu bem. Você tá saindo da linha. Fala a trabalhar. Eu e a Cristi temos que conversar. Aham. O que a gente faz com ela? Não sei. Vamos demitir. Ela é estranha. Aham, concordo. Eu vou fazer um novo anúncio pra contratar uma empregada nova. Vai lá. Olá. Nossa, essa aqui é a loja de roupa? Sejam bem-vindas. Somos a boutique mais estilosa. É, não parece. Querem ajuda pra escolher? Não, não precisa. A gente se vira. Bom, fiquem à vontade. Olha essas roupas. Uou, sensacional. Mãe, olha aqui. Viu? O quê? Não viu o preço? Filha, a gente tá cheia da grana. Pode pegar o que você quiser. Essas clientes são bem malucas. Nós vamos levar tudo. Aham. Ai, eu posso tirar uma foto? Por quê? Gostou tanto assim dos nossos looks? Aham. Nunca vi uma coisa tão guinte assim antes na nossa loja. Faz uma pose. Isso, prontinho. Ai, enfim. Ai, pera. Ai, tá aqui a grana? Fica com o troco. Bora, mamãe. A gente vai chocar o mundo com os nossos looks. Ei! Como é que é? Tá faltando. Ei! Paradas! Cês têm que pagar o que falta! Ai! Para de ferrar essa coisa irritante. Qual foi? Sabe quantos micróbios tem aqui? Não, graças a Deus. Ai, que delícia de almoço hoje. Hora do almoço? E nem me chamaram. Que coisa feia, hein? Ei, como é que é? Tyler! Tyler! Isso! Traz uma cadeira. Eu tô com fome. O quê? Perfeito. Obrigada. Kit. Então, o que é que nós temos aqui? O que ela tá fazendo? Agora tá cheio de micróbios. Kit, por que se sentou conosco? Os funcionários não sentam aqui. Ah, os funcionários não sentam. Mas esse não é o meu caso. Kit, chega! Pode levantando agora. Você tem o seu lugar. Não use sentar-se na mesa. Por que isso? O que foi que eu fiz? Por que eu não posso comer aqui com vocês? Gente, troca essa toalha agora. Tudo cheio de micróbios. Credo, credo. Kit, eu acho que é melhor você sair. Kit, o que você fez? Desculpa. Foi sem querer. Sim. Só faz besteira. Pra que ter uma empregada? Quem fez de limpar, só sabe sujar mais. Tyler, vem limpar isso. Ah, que beleza. Ela é empregada e quem limpa sou eu. O que é o que é? Que absurdo! 20 mil dólares pra isso? Kit, temos que conversar. Desculpa por estragar o almoço. É que eu tô nervosa. Parece que você não vai dar conta. Então estou te mandando embora. Ah, não. Eu imploro. Não me mandem embora. Ei, que é isso? A minha... A minha mãe também me largou. E agora eu tô sem tempo de morar. Eu vou ficar sozinha. Uau! É sério mesmo? Ah, eu vou virar ofa se o senhor me larga. Hum, quer saber? Eu não vou, não. E mais, tô te dando um bônus. Mas trabalha melhor, tá? Ah, tá bom. Agora eu vou limpar tudinho. Excelente. Então ao trabalho. Ai, meu Deus. Meu pai me deu dinheiro. Agora eu posso comprar alguma coisa. Beba! Agora eu vou comprar um monte de doce. E depois eu vou lá na loja de roupa. Mamãe, que legal ter dinheiro. Nós somos ricas. Essa é a nossa nova vida de luxo. Mamãe? Tina? Oh, oh. Olá, como vocês estão? Que bom ver vocês. Hum, acho que você está confundindo. Nós não somos, mamãe e Tina. Vocês acham que eu não tô reconhecendo? A gente morou junto por 15 anos. A gente não te conhecia. Somos meninas de luxo. Estamos indo pro nosso carro chique. Como é que é? O que foi? Vocês estão bravas só porque eu fui adotado por uma família rica? Garrotar. Passar bem. Estamos atrasadas por voo. Caramba, vocês estão loucas? Ai, Tina, corre embora. A gente tá muito grossa? Não, mas Tina, corre. Meu Deus. Perdi até vontade de ir na loja pra comprar as coisas. Gete, que dia ouve? Olha, esse é o fim. Sinto o quê? Da minha vida. A minha mãe me largou. Gete, dá pra levantar da minha cama? Não, eu tô triste e solitária. Então, eu sinto muito mesmo. Mas você tem que fazer o teu trabalho. Você é nossa empregada. Por que que você me chama de empregada? Eu sou tua irmã. Tua irmã adotiva. Como é que é? Como irmã? Você trabalha pra minha família. Quê? Eu trabalho? Não, 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 não. A minha mãe me trouxe pra morar com uma família rica. Ai, é um mal entendido. Pessoas até pagaram você. Não pagaram? Ai, ela me enganou, me enganou. Não, eu sou uma empregada. Eles não me agotaram. Por que você tá aqui ainda? Não te demitiram? Você sabia e não falou nada? Idiota. Ei, calminha aí. Dá pra falar comigo com respeito? Ah, claro que dá. Sou uma lenta, seu monstro não enxerga. Parou, por favor. Não cospe em mim. E você? A tua hora vai chegar, irmãzinha Tiaraki. Ah, Kitty, o que é isso? Procura ficar calma. Isso que achamos de resort cinco estrelas. Isso é vida. Mãe, liga o sol e deixa mais claro. Eu quero me broncear. Aham, é pra já. Nossa, agora sim, ah. Ai, nós nascemos pra riqueza, né? Olá, dona Ariel. Eu vim ver a Kitty. Ah, eu não conheço nenhuma Kitty. Aham. Ah, ela é sua filha. Ai, a minha filha é a Tininha. E essa Kitty, não conheço. Ah, vocês ficaram ricas? De onde veio isso? A mãe vendeu a Kitty pra outra família. E ela acha que foi adotada. Mas, na verdade, ela virou empregada e eu embustei a grana. Mas como isso? Ela tá lá sozinha. Ei, o que foi, hein? Você veio aqui pra quê? Pra irritar a gente? Ai, vai lá, vai achar tua Kitty. A gente tá descansando. Como é que pode? Elas vendem a filha e irmã e ainda comemoram. Caramba. Tenho que achar a Kitty agora. Espero que ela esteja bem. Que tá fazendo? Por que eu sou uma empregada? Que palhaçada é essa? Kitty, a gente já pagou a tua gerente. Ela veio contigo. Ué, e que gerente? A minha mãe? Meu Deus. Então a minha própria mãe me vendeu? Não é culpa nossa. Queríamos uma empregada. Eu não vou trabalhar pra vocês. Quanto vocês prometeram pra minha mãe querer me largar aqui? Ah, 10 mil dólares por mesa. Ah, como é que é? É, é sério? Aham. Como? E eu podia ter pegado essa grana. E agora? Por que? Kitty, o que foi? Não levanta. A gente ajuda você. Como? Eu não tenho mãe nem dinheiro. A gente pode pagar 20 mil dólares pra você, se você ficar pra trabalhar aqui. Mas é pra trabalhar, não que nem você tava. Pode deixar. Eu vou fazer tudinho. Já que vocês não me adotaram, eu vou trabalhar de empregada aqui pra vocês, tá bom? Então, você pode começar. Kitty, tá de uniforme? Que que é isso? Tá gritando porque sou eu. Ai, nossa, você me assustou. Curtiu meu uniforme. Agora eu sou uma empregada de verdade. Daora. Só que você vestiu ao contrário. Inclusive, eu trouxe um presente. Pega. E o que que é? Esse é o teu ajudante. Ah! Daora. Mas preferia que fosse grana. Ai, não força. Meus pais já estão pagando uma grana preta. Faz por merecer. Beleza. Vou começar. Zeque, tá comendo sem o seu babador? Que horror! Ai, sai, sai. Me solta. Eu? Eu sou empregada da caça. Eu tenho que manter tudo em ordem. Você tem que ficar limpinho. Vai cuidar de você, seu irritante. Bora. Eu vou dar comitinha. Abre a boca. Não! Vai, vai, vai. Não! Come logo. Anda, abre. Não! Olá. Kitty, como está o trabalho? Oh, Sr. Harry. O seu sapato tá sujo. Vou deixar limpinho. Kitty, acho que não precisa. Claro que precisa. A casa tem que ficar brilhando. Verdade. A Kitty tá certa. O sapato do Sr. Harry tá brilhando. Pega um pequeno bônus. É seu. Sério? Obrigada. Ah, Kitty. O que você tá fazendo agora? Esfregando o chão. Aqui tá sujo demais. Acho que a Kitty já tá exagerando. Mãe, assim não dá. Filho, a Kitty tá de parabéns. O que você tá fazendo? Ups. Acho que já tá na hora de limpar a sala. Até mais. Ah, ela limpa. Mas nada fica limpo. Como você tá? Eu tô bem. Quem será? Kitty, finalmente achei você. Nate, tá aqui por quê? Fiquei sabendo que a tua mãe te vendeu pra essa gente. Vim ver como você tá. Eu tô bem. Tô fazendo faxina. Você tá fazendo faxina? Você tá louca? Larga isso. Estamos saindo. Não, eu não vou. Kitty, vamos. Não. Para. Eu não posso. Eu não vou embora daqui. Eu sou empregada. Ah, interessante. Ah, Kitty. Eu derramei um suco. Limpa. Ah, claro. Ah, agora entendi tudo. Você arrumou um namorado novo, né? O quê? Nate, não é nada disso. Ei, ei. O que foi? Se iludiu a minha Kitty e botou ela de empregada. Agora você vai ver. Ai, solta ele. Para. Ele é xenofóbico. Ele pode desmaiar. Ah, não encosta em mim. Agora você vem comigo. Eu não vou te deixar com a Kitty. Nate, o que é isso? Você tá me traindo com ele. Eu tô ligado. É o teu namorado novo. Agora ele é uma vaca. E vai comigo pro pasto. Nate, para. Não faz isso. Ele é muito sensível. Hum, esse dinheiro tá com aroma de velocidade. Ah, como assim? É porque ele vai sumir rapidinho. Mãe, mãe, pai. Um menino tão lindo. Levou o Zaki embora. Mas como? Ah, eu não sei. Mas eu vi. Ai, meu Deus. Será que a Kitty já sabe? Kitty! Aham, ao dispor. Kitty, você viu quem levou o Zaki? Aham. Kitty, você tá mentindo. Desculpa. É culpa minha. Foi o meu namorado. Kitty, como você deixou isso acontecer? A gente te acolhe na família? E você me apronta uma dessas? Eu não fiz nada. Tá demitida. Você não trabalha mais pra nossa família. Mas antes, você tem que achar o Zaki. Senão eu chamo a polícia. E aí? Tamo na área. Quem é esse aí? É o Zaki. A Kitty trabalha pra ele, mas não quer ir embora. Ah, então ele é rico. Por que ele tá aqui? Eu trouxe ele. Que é pra ele não ficar olhando a minha Kitty. Ai. Ah, que fofinho. E se eu pegar ele pra mim? Eu tô precisando do boy. Tira a mão de mim! Tira a mão! Tira! Nossa, que escandaloso! E aí? O que a gente faz com ele? Hum, acho que tive uma ideia. A gente tem que aumentar o jardim. Precisamos plantar umas mudas. Ah, deixa eu ir pra minha casa. Não, agora você é o meu noivo. Eu odeio trabalhar. Isso é coisa de pobre. Tá. E o que já foi plantado? Mãe, acho que o meu noivo é um burro. Ele plantou salsicha e espaguete. Ele é muito burro. E como eu vou saber como faz pra nascer salsicha e espaguete? Meus empregados fazem tudo. Zaki, o que você tá fazendo? Pode tirar tudo isso. Quem é você, menina? Chega, mãe. Eu já sei que você me rejeitou. Mas o Zaki não tem culpa. Ele tem que ir pra casa. De jeito nenhum. Ele é o meu noivo. Kitty, me salva. Me leva pra casa. Eu tô tendo que trabalhar. É o seguinte. Peguem essa grana. O Zaki volta comigo. Zaki tem grana? Então leva. Kitty, muito obrigado mesmo. Mas não precisa abraçar. Eu sou meio germofóbico. Espero que ela ache. Iba! Eu tô em casa! Oi, menino! Eu tô feliz! Kitty, obrigado por trazer de volta nosso menininho. Eu trouxe. E vocês vão me pagar? Ah, 50 mil. Mas vai embora. Não queremos mais que você trabalhe pra gente. Tá. Me desculpem por tudo. É a culpa da minha mãe que me vendeu pra vocês. Ai, tô com peninha dela. Ela não tem ninguém. Bom, Kitty. Meus parabéns pela casa nova. Obrigada. Tô às chaves. Fique à vontade. Tudo de bom. Não acredito. Eu tenho uma casa e não é de pobre. Ela é tão da hora. Aham, pode entrar. Tamo na área. Oi, filhinha. Como você tá? O que vocês querem? Eu não convidei vocês. Como assim? É uma casa nova. Tem que comemorar. Ó, um bolinho pra você. Obrigada. Mas eu não quero comemorar junto com vocês. Ai, você ainda tá chateada porque eu te enganei e não falei que você ia ser empregada na casa dos riquinhos? Não tem graça. A senhora me largou. Obrigada pelo bolo. Mas agora, fora. Cadê o bolo? Ai, é que o nosso dinheiro acabou. Deu só pra caixa. Ai! Não quero mais ver vocês. Fora daqui. E não apareçam nunca mais. Sou ingrata. A única pessoa com quem quero dividir a minha felicidade é o Nate. Eu vou achar ele. Nate, você tem um engraçado. Quer que te ajude a ficar rico? Um gatinho não pode ser pobre. Podemos tentar. Nada contra. Ótimo. Vou falar pro meu pai te arrumar no trabalho. Valeu, Alice. Você também é da hora. Nate, por que que você ainda tá aqui? Você não vai lá na minha casa? Oi, Kit. Você comprou uma casa? Você tá aqui por quê? E ainda por cima com o meu Nate? A Alice veio só fazer uma visita. Como amiga. Mas vocês nem se conhecem. Onde se viram? Ué, o Nate foi lá em casa. Eu vi, achei ele e nos conhecemos. Kit, fica aqui com a gente. Não. Não quero. Fiquem vocês. Não se preocupem, amigos. Beleza. Parece que ninguém mais me quer. Ai, que top. Vai, me conta mais. É o seguinte. Agora, eu tô sozinha. Sem Nate. Sem família. Mas eu tenho minha casa. Não sei o que é melhor. Tem alguém aí? Oi. Olá. Como vocês chegaram aqui? Ahn, subimos da tua casa nova e trouxemos esse bolinho. Nossa. Sério. É um bolo de verdade? Uau. Um bolo. Obrigada. Kit, estávamos pensando. Você gostaria de ser a nossa filha? O quê? Será que eu me entendi errado? Não. A gente tá com pena. A tua mãe foi tão malvada contigo. Venha morar lá em casa. Ai, meu Deus. Obrigada. Eu aceito, é claro. Eu vou ter pai e mãe e também o meu próprio quarto. É claro que vai. Mas aí tem a Alice. Ela roubou o meu boy. Ela tá paquerando ele. Quê? Ela vai ver só. Cadê essa Alice? Ela vai aprender uma lição. Para. Eu também quero ver isso. Pai, mãe. Tô ainda. Me espera. Ah, ai. Eu esqueci a minha fala. Tá parada por quê? Vai lá empurrar. Agora sim eu tirei a sorte grande. Ele tava plastificado pra ninguém tocar. Chega. Vai. Chega. Oi. Tirei a sorte grande. Tá nada. Ah, seu idiota. Mãe, olha. O quê? Viu o preço? Garrota, passa bem. Estamos atrasadas por voo. O quê? Essa maçã tá limpa. Não lavaram ela antes? Ai! Fora daqui! Eu não quero... Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. So we fade in the rhythm. 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 Feliz aniversário! Uhul! Por que vocês estão gritando assim? Aliás, vocês tinham que ter me dado os parabéns minutos atrás. Ai, desculpa. Feliz aniversário. Isso é pra você. Uau! Um iPhone novo! O 13. É sério mesmo? Sim, é o que você queria. O iPhone 14 já foi lançado. E vocês me dão um iPhone 13. É sério? O 14 já saiu? Desculpa, a gente não sabia. Vocês não sabiam? Nós não somos apenas ricos. Somos super ricos. Como que vocês podem me dar um presente tão barato que nem esse? Mas filhinha, a gente tem outros presentes pra você. É, e são muito caros. E quantos que tem aqui? Exatamente 32. Quantos? Ano passado foram 33. Esse ano tinha que ter mais. Querida, a gente compra mais dois presentes pra você, né, amor? É isso. Quando você voltar da escola, eles vão estar aqui. Se sempre deixam tudo pra depois. Era tão difícil assim ter feito isso agora. Nos perdoe. Chega. Vocês estragaram o meu humor no meu aniversário. Eu achei. Eu achei. É sério? Alguém derrubou um pedaço inteiro de bolo? Desembrulha. Tá. Ah. Mas tá bolorento. Ah, e daí? Faz bem pra saúde. Vai, passa pra cá. Pera. E as velas? Um minuto. Tá aí. É muito pouco. E agora? Agora sim. Bom, tá na hora. Kitty! 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 Pronto, já acordei. Parabéns! 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 Uau, vocês não esqueceram. Como a gente ia esquecer? As cintas velas. Bom, pode fazer o seu pedido. Ah! Aê! E não é só isso. Esse é o teu presente. Hã? Uau! O que é isso? Ahn... Uma sacola? Isso! A tua sacola velha tinha estragado. Então a gente achou melhor te dar uma nova. É, eu quase não consegui convencer o vendedor a dar pra mim. Gostou? Aham. Claro. Ué, o que foi? Nada. Só que meus pais são pobres e não conseguem me dar nem um presente legal. Mas a gente sempre te dá o melhor que a gente pode. Sim, mas os pais da Eva são ricaços. Eles dão pra ela um monte de presentes. E cês me dão uma sacola. Todas as meninas da escola usam bolsas caras. E eu tenho isso. Mas a gente ama você. Ah, nossa. Que legal. Bom, é melhor eu ir pra escola. Tá bom. Pessoal, que presente vocês querem ganhar de aniversário? Escreva nos comentários. Hum, o que a gente faz com esse bolo, hein? Bom, a gente come ele, ué. Tá bom. Segurança idiota. Como que se sai de férias justamente agora? Agora eu que tenho que levar o bolo. E aí, Eva? Eita, essa mendiga de novo. Por que cê trouxe esse bolo? Hoje é meu aniversário. Sério, o meu também. Então a gente nasceu no mesmo dia. Feliz aniversário. Ah, não encosta em mim. Que que tem? Não ouse encostar em mim. Cai fora. Tá bom. Ah, peraí. Cê quer ganhar um dinheiro? Oh, dinheiro? É claro que quero. Que que é pra fazer? Tó. Leve meu bolo pra sala. Ah, que bolo da hora. E o dinheiro? Primeiro leva o bolo. E se você deixar ele cair no chão? Não, não, não. Eu não vou deixar. Oh, Kitty, cuidado. Tá, tá. Relaxa. Tô segurando firme agora. E por que não tava antes? Bora. Ai, que lindo. Bem melhor que aquele que os meus pais me deram. Hum. O que que cê tá esperando, hein? Anda logo. Tá, tá. Tô indo, tô indo. Ai, nossa. Será que tem problema se eu pegar um pouquinho? Ninguém vai perceber. Hum. Que delícia. Kitty. Tô indo. Oi, pessoal. Uau. Kitty, onde você conseguiu esse bolo? Ou melhor, como você conseguiu dinheiro? Ah, é que eu. Ah, esse é o meu bolo. Hoje é meu aniversário. Maneiro. Feliz aniversário. E aí? Coloca na mesa? Ah, aham. E o dinheiro? Que dinheiro? Por eu trazer o bolo. Ah, cai fora. Fique contente que eu te dei a chance de carregar um bolo tão caro. Então, por que cês tão sentados? Pra quem eu trouxe esse bolo? Bora lá. Zack, você corta. Claro. Parabéns. Eca. Não encosta em mim com essas mãos. Ei. Não encosta. Me dá um pouco. Não é pra todo mundo? Pra você, não. Se quiser, eu divido contigo o meu pedaço. Sério? Eu quero sim. Tô. Obrigada. Falando nisso, hoje também é o meu aniversário. Nossa, sério? Parabéns. Obrigada. Tá vendo, Eva? É assim que gente normal aceita os parabéns. Tô nem aí. Pode abraçar ela. Deve ter até alguma doença. Claro que tenho. Que horror. Relaxa, eu tô brincando. Ah! Droga! Ah, querida, a gente comprou outro presente. É. Agora são 34, como você pediu. Eu não quero nada. Mas por quê? Olha só. Já falei que não. Me deixa aqui em paz. Quem sabe você gosta de outro? Não, eu não preciso de presente. Preciso de um namorado. A gente pode providenciar. O que você acha? Não. É esse outro? Não gostei. E que tal esse? Não. Para de mostrar isso pra mim. Você não gostou de nenhum? Não. Eu não quero outra pessoa. Fala pra gente quem é que a gente traz na hora. Eu quero o Zach. O teu colega Zach? O teu colega Zach? Sim, eu amo ele. Tá bom. Tô indo. Me solta. Quem é você? Oi, Zach. Eva? Quem tá vendo aqui? Essa aqui é a minha casa. E esses são os meus pais. Dona Jéssica e Sr. Nate. Beleza. Mas por que me trouxeram aqui? Agora você vai namorar com a nossa filha. O quê? Ué, o que tem, Zach? Eu sou linda e rica. E hoje é meu aniversário. Você tá louca? Tchau. Zach! Não chora. A gente acha outro pra você. É ele que eu amo. Pai, traz ele de volta. Ah, vou trazer agora. O que eu faço pro aniversário da Kitty? Ah, talvez uma torta de maçã? Ah, melhor não. Vou guardar pra mim. E o que que tem aqui? Hum, e o que eu vou cozinhar? Sopa de repolho? Ou sopa de repolho? Sopa de repolho. Ah, minha preferida. Sopa de repolho. Hoje é dia de comemorar. Eu coloquei até só dessa vez. Uau, que maneiro. Nossa, que cheiro bom. Espera a Kitty. Tenho que esperar a aniversariante. Tá bom. Ah, olha a nossa menina. Senta pra comer. Sopa de repolho de novo? Caramba. Não dava nem pra fazer uma comida normal. Ah, essa sopa é a melhor. Minha mãe colocou até sal nela. Ah, falando nisso, eu também trouxe uma coisa pra sobremesa. Tá aqui. Que é isso? É uma bela fatia de bolo. Adoro sobremesa. Amigos, vocês gostam de sobremesa tanto quanto eu? Escrevam nos comentários. E não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Tá bom. A sobremesa fica pra depois. Bon appétit para todos. Ah. Tô cheio. E aí, filha? Como foi seu aniversário? Ai, como sempre. O pior aniversário de uma garota pobre. Ah. Tô achando que a Kitty tá um pouco triste. Claro que tá triste. O sonho dela era um violão. E a gente deu uma sacola plástica. Pois é. Vamos comprar um violão pra ela? Eu acabei de arrumar um emprego. Olha, aqui. Uau. A gente pode comprar uma casa nova. É isso aí. Uau. Eles vão conseguir comprar um violão e uma casa nova? Eu tenho que ajudar. Oh. Ai. Eu posso ajudar. Com o quê? Com o trabalho. Eu vou ajudar a juntar dinheiro o quanto antes. Nossa ajudantezinha. Ah. Tá. Vamos logo pra gente não se atrasar. Por que que tudo é tão caro aqui? Uau. Ah. Maneiro. Quanto? Duzentos reais? Nossa. Ah. Eu só tenho vinte reais aqui. Ah. E se eu desenhar um zero pra virar duzentos? Aham. Hum. Ha ha ha. Ha ha. Boa. Sem dinheiro pra camiseta? Você de novo? Eu não vou mais pra casa da Eva. Tem certeza? Tenho. E não faz meu tipo. E também eu gosto de outra menina. Hum. Eu entendo. E se eu te der dinheiro suficiente? Pra você comprar não só essa camiseta, mas a loja inteira. É. Nossa. E por que toda essa generosidade? Em troca, você vai ter que sair com a Eva. Ah não. Nem pensar. Hum. 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 Já pensou direitinho? Hum. Hum. Bem. Tudo bem. Eu concordo. Boa escolha. Ah. Mas não tem tanto assim aqui. Não pra comprar a loja. Não tudo de uma vez. Você vai receber o resto em uma semana. Tá. Bora lá. Ai. A gente tem que limpar a geladeira? Pelo que estão pagando pra gente, com certeza. Beleza. Tá. Nem vão perceber. Bom, então eu vou dar uma mordida. Eu vou dar uma mordida. Eu falei pra jogar fora. Tá bom. Ah. Tem certeza que eu não posso comer? Não. adeus, hambúrguer. Não. Adeus, hambúrguer. Ótimo. Enquanto você continua limpando aqui, você vem comigo. A gente tem que limpar a sala. A gente tem que limpar a sala. Por que sempre eu? Droga. Como que faz? Deixa eu ver de novo. Quem é? Tô ocupada. Droga. Já falei que tô ocupada. Olá. Zack, cê voltou. É, mas é claro. Como que eu não voltaria para essa beleza? Sim, eu sou linda. Mas por que cê fugiu? Bom, eu fui comprar essas flores. Olha. Nossa, que lindas. Ah, o que eu tô fazendo? Deixa eu te mostrar o meu quarto. Aqui tá a minha maquiagem. Lá estão as minhas roupas. E aqui tem um quadro. Aham. Quê? Não tá interessado? Ah, eu tô muito interessado. Escuta, que tal a gente ter um encontro, já que estamos juntos? Ah, bom, mais ou menos. Ah, quer dizer, esquece o encontro. Dá um beijo. Ei, o que tá fazendo? Cê não quer me beijar? Não, quis dizer sim, eu quero. Então, o que que foi? É que é a primeira vez que eu venho e ainda não vi a casa inteira. Ah, claro. Deixa eu te mostrar a casa. Eca, como tem poeira aqui. Uau, tem até poeira de ouro. E essa aqui é a nossa sala. Eu vou te mostrar agora uma pintura que representa a minha... Kitty? Que Kitty? Ela representa a minha bisavó, a princesa. Não, não. Olha a Kitty aqui. Olá. O que você tá fazendo aqui, sua mendiga? Como cê entrou na minha casa? Segurança! Evo, o que que houve? Mãe, tem uma indigente dentro de casa. Mas eu que chamei ela. Você? Por quê? Ela e os pais estão limpando a casa. Agora vê se não atrapalha. O quê? Eles estão limpando. Então agora a Kitty é minha serva? Eu não sou sua serva. A gente só veio aqui essa vez pra ganhar um dinheiro. Zack, escutou essa? Zack. Kitty, você é tão boa. Ajudando os teus pais. O quê? Como que é? É pra ser engraçado. Qual é a graça, afinal? Nem todo mundo nasce numa família bilionária igual você. Kitty, eu admiro você. Ai, não é nada demais. Mas eu faço caridade. Uau! Obrigada. Viu, Zack? Sou boa também. Kitty, que hora você vai terminar o trabalho? Já terminei. Deixa eu te acompanhar pra casa? Não precisa. Eu vou com meus pais. Tá bom. Te vejo na escola, então? Sim. Tchau. Zack, o que foi isso? Você é o meu namorado. Ué, e qual é o problema final? Eu só queria acompanhar a Kitty. É perigoso andar por aí sozinha à noite. Sério? É só isso? É, claro. Você é tão bom. É, claro. E, inclusive, tá na hora de eu ir pra casa também. Até amanhã. Ah, ai. Até amanhã. Eba, eba. O Zack é meu namorado. Ih! Eu tenho que fazer uma maquiagem bem bonita pro meu Zack. Ah, que horrível. Mamãe! O que foi? O que houve? Olha o que tá acontecendo no meu rosto. O que tem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha que enorme essa espinha horrorosa. Que enorme que nada, querida. É pequenina. Dá pra ver lá do espaço. Vamos cobrir com base. Pronto. Não, não vai adiantar. Tá, deixa comigo. Precisamos do melhor maquiador. Oi, me chamaram? Nossa, que rápido. É claro, eu sou o melhor. Quem precisa de maquiagem? Eu. Eu tô com uma espinha enorme. Hum. Bom, não tá tão ruim. Ah, mas vai sumir até amanhã. Hum. Tá vendo? Amanhã você vai pra escola com a pele lisinha. Agora como eu fico? Eu vou conseguir dormir sabendo que eu tô com isso na cara? Entendido. Agora vamos dar um jeito nisso. Prontinho. Uau! São diamantes mesmo. É claro, querida. Você é super rica. Ricaça. Legal. Eu curti. Você queria usar essa maquiagem? Escreve nos comentários. Muito obrigada. As suas ordens. Tchauzinho. Pai, dá pra fazer menos barulho? Eu tô fazendo TV de casa. O que eu posso fazer se a água tá gelada? Ai, que frio. Frio. Eu tô fazendo a lição e o senhor não tá deixando eu me concentrar. Bom, espera só um pouquinho então. Adam, tá acabando. Quase, quase. Por que essa pressa toda? Filha, você vai tomar banho? Não, não. Já tomei. A água tá gelando. Abre um espaço. Tem que lavar louça. Vamos ver. Cadê a esponja? Eu não sei. Kitty? Eu também não sei. E como eu lavo a luz agora? Vamos resolver isso agora. Aqui. Anne e meita a pedidas. Quase. Deixa eu ver. Dá logo. Pronto. Pai, quer conferir a minha lição? Pra quê? Se é uma aluna exemplar, a gente nem tem que conferir nada. Bom, então eu já vou dormir. Eu também. Ah, que beleza. Todo mundo foi dormir. Ninguém se oferece para me dar uma ajuda. Mia? Você fez o dever de casa? Não. Eu ia copiar de você. Droga. O que eu faço agora? Aqui. Pode copiar de mim. Obrigada, Kitty. Você é top. Vou fazer igual. Eu sempre pago pelas minhas notas. Querem que eu pague por vocês? Não, obrigada. Ah, a gente vai copiar da Kitty mesmo. Menina insuportável. Por que todo mundo tá com ela? Pronto. Obrigada de novo. De nada. Sempre disposta a ajudar. Bom dia, turma. Todos fizeram a lição de casa? Sim. E você, Eva? Bom, professora. Como sempre, só anota A. Muito bem, Eva. Minha aluna preferida. Zach, o que você fez? Ah, eu? Eu fiz tudo. Bom, tá errado aqui e aqui. No geral, você foi bem. Mas não para um A. Ah, paciência. Eu vou me preparar mais para a próxima vez. Droga. O Zach ficou triste com a nota. Professora, vem cá, por favor. Claro, pois não, Eva. Ahm, a senhora pode mudar a nota do Zach para um A? Ah, não sei, mas ok. Zach, me enganei. Você tirou a nota máxima. Com ponto extra. Com ponto extra. Eva, por que você fez isso? Porque você queria uma nota boa. Sim, mas eu queria uma nota boa graças ao meu cérebro. Não dinheiro. Mas, Zach. Droga, era melhor eu nem ter me envolvido, idiota. Ahm, oi, Kiri. Você tá ocupada? Bom, como você tá vendo, eu tô guardando os livros. Ah, eu digo hoje à noite. Eu tenho trabalho de meio período hoje à noite. Como você sabe, eu sou pobre e tenho que ganhar dinheiro. Por quê? Ah, é que eu queria estudar um pouco contigo. Você é uma aluna exemplar. Eu adoraria, mas vamos deixar pra outra hora. Estamos conversando sobre o quê? Não é da tua conta. Nossa, que grosseira. Querido, vamos tomar café hoje? Ah, não. Eu tenho que estudar. Por que tá mentindo? Você vai se encontrar com essa pobretona, né? Ah, não. Não mente. Ele não tá mentindo. O Zach me pediu pra estudar com ele. Ah, é mesmo. Você tá querendo uma desculpa pra ficar perto dela? Eva, você tá exagerando as coisas. Boa sorte, Zach. É? Por que você não fala nada? Ah, eu realmente só pedi a ajuda dela com os estudos. É? Tá bom. Mas pra que você precisa da kit? Eu posso contratar os melhores tutores. Mas você tem que estudar na minha casa. Como se tivesse alguma alternativa. Ah. Ah. Ah, que bons pais que nós somos. Sim, a gente trabalha pelo futuro da nossa filha. E pela nossa casa nova, eu já até imagino. Ah. Primeiro tem que conseguir o dinheiro do violão. Anda, varre. Tô varrendo. Tô varrendo. Uau. Que joia linda. Como eu queria ter uma dessas. Querida, eu prometo que vou trabalhar pra isso. Você é o melhor. Eu já tô cansado de você. Você é o pior. Não sabe nem comprar um presente. Tá de brincadeira? Dá pra ver por que a Eva ficou tão mimada. É culpa minha, então, é? Talvez seja você quem sempre compra os presentes ruins. Você acha que isso é um presente ruim? É o colar mais caro que tem. Eu sei. Eu tenho vários iguais. Ah. Ah. Jéssica, espera. Essa conversa não acabou. O que aconteceu? Esses recassos jogam fora um colar caríssimo? Parece que sim. Querida, isso é pra você. E a gente nem precisou de dinheiro. Uau. Legal. Os sonhos se realizam. Então, cadê o tutor? Já deve estar chegando. Não se preocupa. A gente tá esperando há uma hora. Eu tô com sede. E fome. Bom, você pode pegar uma bebida. Ou pedir pro chefe cozinhar alguma coisa pra você. Ah. Por que ele tá tão impaciente? Opa. A mochila dele. Vamos ver o que ele tem aqui. Cadernos. Livros. Uma foto da Kitty. Uma foto da Kitty. Não pode ser. Ele gosta dela. Ele tem que me amar. Eu tenho que humilhá-la pro Zack e ver que ela é uma fracassada. Eu amo máscaras de dinheiro. Então, você conseguiu se acalmar? Sim, mas se me incomodar com perguntas idiotas, eu grito de novo. Tá, já entendi. Tô de boa. Ai, passa mais ouro pra mim. Ah, claro. Bom proveito. Ai, que ótimo. Esse é o melhor. Mãe! Pai! De novo? Não tem um minuto de sossego aqui. Olha quem fala. Por que vocês não respondem? Nós estamos relaxando. Sem eu? A gente tava indo te chamar. Bom, tudo bem. Eu tenho uma proposta. Vamos convidar a Kitty e os pais dela pra cá. Quem? Querida, cê tá bem? Cê parecia não gostar deles. Eu ainda não gosto deles. Mas cês tem que chamar eles. Pra quê? Que diferença faz? Tô falando pra chamar eles imediatamente. Tá, tá. A gente chama. Ah, é aí. A gente já trabalhou. Vamos ver televisão agora? Vamos. Kitty! Quê? Hora da televisão. Ah, tá bom. Hum. A previsão do tempo para hoje é que deve chover ao norte. Não, não, não. Muda para o canal de música. Tá bom. As flores flores florescem e brilha o sol. As flores florescem e brilha o sol. Ah, não. Muda para a sua de comédia, então. Ok. Hum. 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 O que é o som? É mímica. Hum. 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 Nossa, alguém vim ver a gente? Tomara que não seja o vizinho reclamando de infiltração de novo. Ai, meu Deus. O que foi, pai? A Jéssica e o Nate estão convidando a gente para a casa deles. O quê? E por que isso? O que a diferença faz? A gente tem que se arrumar logo. Ah, eu tenho que lavar o cabelo. Eu vou usar bem pouca água dessa vez. Tem que pelo menos dar uma arrumada. O que que eu faço? Preciso de uma gravata. Tô indo. Você é a minha estilista. Anda, vamos. A gente vai se atrasar. Sinta na hora. E cadê a Eva? Ah, você já chegou? É, eu já. E cadê o doutor? Foi cancelado. Tem uma coisa mais importante pra fazer. Bora. Boa tarde. Boa tarde também. Que casa maneira. Eu sempre fico surpreso de como ela é rica. Aham. E estamos aqui como convidados, não faxineiros. Por que o senhor chamou a gente? Pra jantar com a gente. Ah, e a gente vai comer também. Eba! É, bom, vamos entrando. Tomara que o plano da Eva seja importante pra ter chamado pra casa esses sem teto. Oh, parece que vamos ter sopa pro jantar. Espera um pouco. Ainda não convidaram a gente pra mesa. Boa tarde. Olá. Por que estão parados aí? Fiquem à vontade. Tá bom. Eva, para. Tá na hora de eu ir pra casa. Espera um pouco. Temos convidados. Ah, Kitty. Oi, Zack. É, quem é esse? O seu namorado? E por que a senhora não contou nada pra gente? Quietos. Zack, esses são os meus pais. O senhor Adam e a dona Christy. Ah, prazer em conhecê-los. Eva, Zack, por que estão parados aí? Sentem-se. Então a gente pode comer? Eu acho que sim. Essa sopa não tem gosto de nada. Nosso repolho é mais saboroso. É porque isso não é sopa. É pra lavar as mãos. Que burros. Não teve graça. Vocês podiam ter avisado a gente. Sim, claro. Como mendigo, vocês iam distinguir. Ei, não somos mendigos. Mas bem que parece, hein? Quer saber? Nós somos palhaços para ficar rindo da gente. Estamos indo embora. Espera um pouquinho aí. Onde você pegou isso? É o colar que eu dei pra você. Foram vocês que jogaram fora. Não, vocês roubaram. Eu sabia que eles eram ladrões. Vou chamar a polícia. Mas nós somos inocentes. Aham. Todo mundo fala isso. Salta os meus pais. Eles não roubaram nada. Mentira. Eles são ladrões. É. Temos que ver se não roubaram mais nada. Mãe, pai. Tá vendo, Zack, como que é a Kitty de verdade? Eu sou muito melhor que ela. Ah, não. A Kitty e os pais delas são boas pessoas. Vocês armaram para cima deles. Nunca mais quero ver a tua família. Zack, pai, faz alguma coisa. Zack, para. Eu dou mais dinheiro pra você. Não. Eu nunca mais vou falar com a tua filha por dinheiro nenhum desse mundo. Como assim? Pai, você deu dinheiro pro Zack sair comigo? Bom, sim. Zack, é verdade? Sim, mas já chega. Não quero ver vocês. Ai, pai, como se pode? Fazer o quê? Ele não queria. Sinto muito, filha. A gente acha outro namorado pra você. A gente acha outro namorado pra você. A gente acha outro namorado pra você. A gente acha que... With your body Para! O que tá acontecendo aqui? Oi, dona Kitty. Tamo fazendo café da manhã. Vocês são loucos! Seus pais sedutivos vão chegar a qualquer momento. E olha só como vocês estão! A gente tá parecido. Nós somos parentes. Que bagunça! Deixa pro banho! Que banho o quê? Não é justo, mas tudo que eu uso. Mas estamos aqui. Ah, já chegaram, foi? Ah, sim. Queríamos levar as crianças para casa. Olá! Estão essas as nossas crianças? Ai, ai. Não se preocupem. Olha só como elas são tão comportadas. Crianças! Vocês estão prontas? Pequeninos? Já estão limpinhos. Agora vamos. Ei! E aí? Tamo na área. Esse é o orfanato, né? Hum... Sim. E cadê os nossos filhos? Ah! Olha eles ali! Aham! Tudo de acordo com o contrato. Ah! Como é que é? Eu concordei de entre aqueles pra vocês? Aham! Ah, não! Não entendi! Eles também estão querendo elas? Que absurdo é esse? E agora? Ah! Ah! Vamos fazer uma competição e aí a gente decide quem leva. Ah! Eba! A gente concorda! Eê! Vamos deixar nossos novos pais conquistarem a gente! Tá bom, pais. Eu tenho que ver qual casal embrulha melhor uma criança. Melanie e Eva podem vir. Enquanto os meninos fazem as malas, a gente começa. Valendo! Minha menininha linda! Tá, chega de carinho. Bora embrulhar. Vai, coloca a perna. Coloca, coloca a perna. Vai, vai, vai. Agora a perna direita. Muito bem. Isso. Opa! Por que eu tô de fralda? Filhinha, silêncio. A gente tem que ganhar. Tá, tá, tá. Isso, isso. Pronto. Ó. Olha só a nossa menininha. Que olha a menininha. É, malucos. Agora, bora tentar. Não vai me falar que... A gente vai embrulhar você nisso. Vai, vai, vai. Enrola, enrola. Vai, vai. Enrola. Vamos. Que gostoso. Prontinho. Tó. Caramba, pra que isso? E então? Como estão indo aí? Ó, cês fizeram um ótimo trabalho. Me desembrulhar. Tô com calor. Tá, beleza. Então vamos ver os outros pais. E aí? Que tal a nossa obra-prima? Deus do céu. Por que que a Eva tá com uma fralda na cabeça? Ela já é grandinha. Por que vai usar fralda? Mas ficou da hora como chapéu. Que horror. Tá, então vamos ao próximo desafio. Pra gente ter certeza mesmo. Podem vir. Vamos começar. Opa. Mas que carro é esse? Cadê os nossos pais mais adequados? Que tal a gente já levar as crianças embora e te der um dinheiro a mais por isso? Eu adoraria. Mas eu assinei um contrato com eles também. Só as crianças podem escolher com quem ficar. Vocês têm que levar as crianças no carrinho e voltar aqui. Então, começando. É, vai, 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 vai. É. Uhul. A gente vai ganhar. Precisamos das crianças. Gente, eles estão na nossa frente. Aguenta firme. Ah. Uhul. 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 Ganhou. Droga. Ainda ficou mal. Precisa de mais um desafio. Uhul. Uhul. Que tipo de pais que a gente precisa? Bom, uns são ricos. Os outros são engraçados. Eu não sei. A gente vai descobrir quem é melhor no desafio. Uhul. E aí, preparados? Espero que vocês consigam desempatar. Então, o Zeke e a Melanie ficam com esses pais no desafio. E a Eva e o Adam ficam com esses pais maravilhosos. Uhul. Uhul. Um desafio é vestir as crianças do jeito estiloso. As roupas estão aqui. Quem vestir melhor, ganha. E... Começando. Uhul. 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 Não tem o que discutir. Os vencedores são a Cris e o Cris. Eles vão levar as crianças. O quê? A gente vestiu bem melhor eles. A gente lê as revistas de moda do lixo. As crianças estão parecendo mendigas. A cara de vocês. Crianças, estão felizes de ir com eles? Não sabemos. É uma decisão difícil. E a gente não pode se separar. Quietos! Faz assim, vocês com eles e vocês com eles. Beleza? O quê? Ah, sim. Descobrimos os melhores. Vamos sentir saudades. Ah, nós também. Tomara que a gente se veja logo. Nós vamos com os pobres e vocês com os ricos. Desse jeito, a gente vai conseguir decidir. Tá, estamos sem tempo. Entrem logo no carro. Crianças, entrem. Estamos saindo. Tá bom. Crianças, até breve. Como a gente vai pra casa? De carro também? Já vai chegar. Mas vocês, pelo menos, tem um carro. Opa! O transporte chegou. Melanie, pode sentar. E já vai pegando um arzinho fresco. Onde vocês arrumaram esse carrinho? É o melhor transporte que tem. E chega. Tá perguntando demais. Agora leva a Melanie. É, agora a gente vai viver bem com esses escravos particulares. É, pode crer. Caramba, já não tô gostando disso. Beleza. Vamos nessa. Bom, pode entrar em casa, crianças. Primeiro as pantufas. Temos que manter a casa limpa. Então, vocês estão dizendo que isso aqui tá limpo? Essas pantufas são piores que as que tem lá no orfanato. E tão fedendo. A gente limpou tudo especialmente pra chegada de vocês. As pantufas tão fresquinhas. que horror. É, agora vocês vão se divertir. É que aqui tem a pinhata pra vocês. Uau, maneiro. Uau, maneiro. Deve tá cheia de docinhos dentro dela. É, tudo pra vocês. É, tudo pra vocês. Melanie, mais forte. A gente tem que pegar os doces. Só mais um pouquinho e os docinhos já vão sair. Olha, quanta alegria. Tem que falar a palavra Atos. Oi, mande mais forte. Vamos. Docinhos. Doces. São bichos. Caramba, não sabia que ia ser tão engraçado A gente já tem que inventar outra Cada hora tirar sarro dos filhos Crianças, sejam bem-vindos à família Estou preparada para conhecer meus irmãos e irmãs Preparamos muitas surpresas Acredito que eles vão gostar Sejam muito bem-vindos à nossa... Quantos presentes! Minha irmã, me espera! Também estou rindo! Eles estão muito felizes! Mãe, o que está acontecendo? Querida, esses são a Eva e o Adam Eles são os teus novos irmãos Mas vocês disseram que eram quatro Então, é que acontece que tinham outros pais Que queriam pegar eles para adotar Os outros dois vão ficar com eles por enquanto Tá Eles são contagiosos? Sirvam-se, é para vocês Comida! A gente não come faz tempo! Para! Cuidado! Que crianças são essas? Crianças! Venham conhecer a casa! Adam, está feliz de ter vindo para cá? Ah, sim! Eu nunca tive minha própria casa! Ah, você tem namorada? Que foi? Está me paquerando? A gente pode ser irmão e irmã? Talvez! Ou talvez não! Uh! 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 Tudo organizado! E bem aconchegante! Lá, 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 lá! Por que está caguejando? Lá, lá, tem baratas e cobras! Estão com medo! Ai, mas que frescura! Não precisa ter medo! São nossos animais de estimação! Eu quero voltar para o orfanato! Eu vou animar vocês agora! Está aí um brinquedo novo! Vocês têm que colocar a caneta dentro da garrafa! Começando! Está dando certo! Caramba! É divertido! E está melhorando, meu amor! Ah, vai, vai! Toc, toc! Posso! Quem é você, hein? Ah, eu sou a vizinha nova! Eu trouxe uma torta! Crianças, revistem ela! Ah! Ah! É para pegar a grana toda! O que vocês estão fazendo? Me soltem! Ciclete! Ah! Procura a grana! Agora! Ah! Sirvam-se, filhinhos! Gostaram de tudo? Aham! Adam, faça isso! Faz que nem eu! Eu não quero comer! Não quero! Ah! Ah, Harry, Harry! Dá papinha de bebê para a Eva! Quem sabe ela gosta! Como quiser! Ó que aviãozinho gostoso! Está chegando! Não quero! Não quero! E não quero! Experimenta! Gostoso? Eu falei? Hum! A papinha não é gostosa! Eva! Que tipo de comportamento é esse, hein? Na nossa família não toleramos isso! Por que vocês estão gritando com a minha irmã? Essa comida não é gostosa! Beleza? Pode se acalmando! Senão vai ficar de castigo! Não! Toma! Toma! O que é isso? Por que que é isso? Será que é melhor não adotar eles? Tá tudo bem! Tá tudo bem! A gente vai dar conta! Adam, por que tá tão chateado? Tô com saudade da Melanie e do Zack! Como eles devem estar? Eu vou te animar um pouquinho! Ó, esse iPhone é teu! Uau! Eu nunca pensei que fosse ter um iPhone! Ai! Quer saber? De repente a gente acaba tendo pais diferentes! E aí a gente pode namorar! Da hora! Então espero que você não vire meu irmão adotivo! Beleza! Tamo na área! Oh! Contem o que tão achando de morar com seus novos pais! É horrível! É! O orfanato é muito melhor! Galera! Senti tanta saudade! Quando a gente vai ficar juntos de novo? E vocês o que acharam? As crianças são muito mal educadas! Sim, temos que ensinar tudo! Então a gente fica com todas! Já que vocês não querem... Seus mendigos! Que mendigos! O que é? Vem, que que é? �n програмma! Al sm bermula! Traz! O que é que vocês estão fazendo? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai oceanma! Ai, ai eように! Seus loucos! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Eu vou desculpar... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai! Ai, 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 ai... Então decide logo isso! Quem vai ficar com essas crianças? Agora, vocês trocam. Zeca e Melanie pra cá e Adam e Eva pra lá. Assim vocês decidem de vez quem é melhor. Ah, e aí? Pode entrar no nosso apartamento VIP. Cuidado pra não desmaiarem com toda essa beleza. Eva, tá vendo isso? Aham. E agora é melhor ainda. Nossa! Sai da frente! Estão esperando o quê? Trabalhando! Vocês vão fazer massagem. Podem começando agora. Ah, caramba! Meu pé tá doendo. Ah! Bora colocar os nossos filhos pra massagear os nossos pés. Somos escravos? Sim, ué! É óbvio, né? A gente não concordou com nada disso. Anda logo! Senão vocês vão ficar sem comida. Não é justo! Ai, assim tá melhor. Uuuh! Como eles fedem! Uuuh! Eu vou vomitar! Chega de frescura! Comecem agora! Peraí, você ia dar mesmo comida pra eles? Claro que não! A gente nem tem comida! Me deixe em paz, por favor! Como é legal aqui! Dá até pra correr! Você tá... Vocês tão fazendo a minha cabeça girar! Você é um chato! Aaaaaah! Fica quieta! Aaaaaah! 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 Olá! Estou pronta para ensinar seus filhos a desenhar. Repita o que eu faço. Que lixo! É muito chato! Vai ficar divertido agora! Ah! Alguém me ajuda! Socorro! O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo com a professora? Crianças horríveis! Podem parir com isso! Vocês estão de castigo! A gente não quer desenhar! É! Era mais legal ficar com os pais pobres! Por que foi isso? É! Eu não gosto disso tudo! Quem a gente escolhe? O que vocês estão fazendo? Não olham por onde andam? Eita! E quem é você? Nossa! Vocês são meu irmão e minha irmã? Zach e Melanie? É o que parece! Ah! Como eu sou esperta! Adivinhei! Tá! E você? Desculpa ter gritado! Meus pais não contaram que eles tinham uma filha? Ah-ah! Eles esqueceram totalmente de mim! Pra que cinco filhos? E qual é o seu nome? Ah! Tina! Você é linda! Zach! Bora cair fora! Vamos falar com a diretora! E esse Zach é um gatinho! Tomara que eles não sejam meus irmãos! Prefiro bem mais ter dois demorados! E aí? Como andam as coisas horríveis? Até agora que não me recuperei daquela massagem! Tina! O que que você tá falando aí? Nada não! E aí? Ah! Melanie! Eu tenho tanta saudade! Bom, vocês já decidiram com quais pais querem ficar? Não! Aqueles ricos só ficam gritando! E nos mandaram fazer coisas idiotas! Isso porque você não sabe o que a gente fez pros pobres! Escutem! A gente tem que escolher seus pais! Quando eu entregar vocês, eles vão me pagar um monte de... Dinheiro! Então é por isso que você tá se livrando da gente? Um monte de certificados! Viu? Só isso! Tá, pois bem! Vocês quatro vão ficar com os pais ricos! Depois com os pobres! Aham! E quanto tempo vamos ficar pra lá e pra cá? Essa vai ser a última visita! E aí vocês decidem! Vamos chegar juntos! Beleza! Tá bem! Como eu tô cansada! Como que posso me livrar deles? Pra quem mais vou dar um iPhone? Hoje eu sei! Vou dar pro Zeque! Eu tenho uma maleta cheia de iPhones! E o Zeque é muito gatinho! Filhinha! Faloui pros nossos convidados! Quem mais tá aqui? Droga! O Zeque e o Adam vieram juntos! Oi, futura irmã! Olá a todos! Tô feliz de ver todo mundo junto! E aí? Bora jogar Monopólio? Vocês vão virar empresários de verdade! Isso é tão legal! Eu vou comprar essa casa e essa e essa e essa e essa e essa e essa! Melanie, você não tem nada! Chega! Eu não vou jogar! Opa! Acho que eu vou comprar a última rua! Eu vou vencer! Vocês todos faliram! Caramba! Jogo idiota esse! Pra vocês não ficarem chateados, vamos dar cheques de 500 mil reais! Mãe, e pra mim? Você se vira! Pô! Ah, eu preciso ir ao banheiro! Tina, você tá chateada mesmo? Ah, esquece! É que os meus pais não se importam comigo! Fica tranquila! Vai dar tudo certo! Inclusive, é um presente pra você! Pega! Uau! Obrigado! Se você fosse minha namorada e não minha irmã... Fala meu nome 30 vezes de noite! Quem sabe dá sorte! Beleza! Caramba! Um furo! Aquele camundongo voltou! Olá! Nossa, que fedido! Eca! Cala a boca, menina! Senão vou chamar o camundongo! E ele vai te morder! Ai, eu até esqueci porque eu vim! Olha só que florzinha linda! Essa aqui! Ai, seu canalha! Foi só eu virar as costas que você já me traiu! Você entendeu errado! Você entendeu errado! Eu só vim pedir uma coisa, mas me esqueci! Não bate na mamãe! Sai da minha casa! Querida, não foi nada disso! Eu vou fazer você dar risada agora! Fogos do amor! Você é idiota! Você é idiota! Apaga! Cuidado! O que que... Você tá fazendo? Eu sou idiota! Fogo! Corre! Corre! Agora estamos sem teto! É tudo culpa tua, seu idiota! Eu lembrei porque eu vim! Vocês têm alguma vela? Faísca! Por que você não falou isso antes? Eu não teria queimado a nossa casa com aquelas bolas! Eu vou pegar vocês! Mas como são desobedientes? Bebe, 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 bebe! Uhul! Harry! Abra logo essa porta! Uhul! 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 E aí? Beleza? Ah! Nossos outros pais chegaram! Ué! O que vocês estão fazendo aqui? Nossa casa pegou fogo e a gente veio ficar com vocês! Nossa casa queimou! Não temos onde morar! Que horror! Claro! Podem ficar conosco! Iba! A gente vai ter uma família bem grande, hein? Não! Eles não podem ficar! Eles fedem! Eles são pobres! Que lindo! A gente tem que ajudar! Deixe eles ficarem! Uhul! Valeu! E eu mesma vou lá escolher o meu quarto! Não! 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 Para chorar! Vem mostrar a casa pra mim! Caramba! Esse vai ser nosso quarto! Uhul! Ainda bem que você tacou fogo na casa! Agora vamos viver como milionários! Que horror! Saiu agora de cima da nossa cama! E a culpa é tua! Você que permitiu! Saiu daqui agora! Esse quarto aqui é nosso! Ele era! E agora é nosso! Hoje pegamos o quarto! Amanhã os filhos! Tina! Vamos fazer uma selfie no meu celular novo! Esse que você me deu! Bora! Como vamos ficar juntos? Não sei! Se for adotado, provavelmente nunca! Oh, galera! Bora tirar uma selfie nesse celular novo que a Tina deu pra mim? Eu? É? Não entendi, Tina! Explica! Por que você deu celulares idênticos pra nós dois? Bom, é que vocês são meus irmãos, então! O Adam, ela disse que quer namorar comigo! Ah, falou! A Tina disse que eu vou namorar com ela! Meninos! Eu que vou ser um namorado! Pode esquecer do meu nome! Des-ca-s-que-a-se-bo-la-a! Melanie! A gente não vai conseguir cozinhar nada! Você não aprendeu a ler até agora! Não! A gente não tem paz! Ninguém se preocupa de parar pra me ensinar! Passa pra cá! Hum... Tá bom! Primeiro precisa pôr água! E precisa cortar os legumes! Larga essa faca! Você ainda é muito nova! E daí? Vem cá! Eu vou te pegar! Ah! Ah! Tá fora da casa agora! Ah não! O que vai fazer? As coisas! Como é que eu vou fazer? Tem que assistindo esse greve! Tira! Eu vou salvar você! Eu que vou salvar! O que a gente faz? Carraboca e corre! Querido! Vamos sair agora! É muito perigoso! Não! Não posso! Meu dinheiro! Eu tenho que salvar! Esquece! A gente não pode ficar! É muito perigoso! Parece que agora vocês estão sem casa também! Meus milhões! Que horror! O que a gente faz? E quem foi que fez isso afinal? Ué! O que aconteceu ali? Pra onde que foi a casa? Vocês que atacaram fogo! Confessem! Que horror! O que vocês fizeram com as crianças? Um, dois... Cadê o Adam e o Zeke? A Tina é minha! Acabou pra gente! Não temos onde morar! O dinheiro todo já era! Chega! Vocês não vão ficar com as crianças! E a gente? Pior ainda! E aliás... Também tô levando a Tina! Ela não tem onde morar! Anda! Vocês dois! Meninos! Tina! Então nós dois não vamos ser irmãos! Bora namorar! Segunda boca! Anda logo! Não! 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 O que é você? Olá! Acho que nossos atores podiam ter tomado um banhinho. Então nós escolhemos esses dois atores pra eles lavarem o rosto. A gente vai lavar o rosto. E agora vão fazer perguntas pra mim e eu vou ter que responder. E então a Chino ou o Harry vão ter que colocar a cabeça na água. Se vocês quiserem ver desafios parecidos, ou por exemplo... O Nate se dando mal? Escrevam nos comentários. Ou falem que é o seu ator preferido. Ou, digamos, fazer o Nate entrar em uma banheira cheia de... Ah, olha essa! Pode esquecer dessa história de banho. Obrigadinha. Agora bora. Não sei de uma coisa, vai ser engraçado. Vamos começar! Enquanto eu respondo as perguntas, eu quero que vocês comentem abaixo e escrevam suas respostas pras mesmas perguntas que eles estão fazendo pra mim. Então, vamos começar! Eu amo vocês, não esqueçam... Eu também te amo. Quem faz as melhores piadas? Eu sei uma sobre a Ouriço. Sei, sei, acredito. Tá bom. Qual deles irrita você mais? Bom, hum... Eu acho que ninguém consegue irritar de verdade, Ariel. Somos família. Eu me recuso a escolher alguém. Então agora estamos pulando essa pergunta. Muito obrigado, Ariel. Eu também te amo. Quem está sempre esquecendo as coisas? Ahm... Vocês estão me abrindo pra dizer, né, Harry? Harry, que dia é hoje? Hoje. Hoje é um dia. 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 Vai ficar maneiro. Qual dos dois conhece você melhor? Ok, Tina. Não se afoga. Não se afoga. Vai ficar tudo bem. Qual dos dois está sempre bonito e estiloso? Tina, sinto muito. É claro. Entendi. Solidariedade feminina, né? É claro. Jocando a dupla. Bora! Qual é o melhor ator? Nate. Ariel. Nate. Ariel. O karma não funcionou. Achei que seria ela. Ai! Bora! Quem é o mais esperto? O que? É um tipo de cachorro. Olha isso, Eka. Eu acho muito esperto pra você mesmo. Bora continuar. Refrescente. Quem fica irritado com frequência? Bom, e aí? Não, de novo não. Eu acho. Eu acho que isso é uma armação para humilhar o glicite. Eu contigo. Não, eu contigo. Não, por favor, não. Agora mesmo. Agora ele já deve estar irritado, viu? Jocando geral. Bora lá. Quem é o mais estabanado? Droga, vai. É o teu karma agora. É o teu karma. Vai. Próxima. Quem come mais? Bom, vai. Ai. Mais forte. Assim você quebra o nariz de uma vez. Quem ganha o melhor? Alice. De novo. De novo. Fazendo o favor. Vai, 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 vai. Oi. Então, a gente já encharcou todo mundo. Então vamos. Vamos, todo mundo. A gente se divertiu muito. Obrigada. Tivemos sorte hoje. Tá, agora veja os bastidores enquanto a gente se seca. Enquanto a gente se seca, veja os erros de gravação. Bom, vocês já estão aceitando. É a última visita e depois... Bora. Oi, gente. Como vocês estão? Eu tô muito mal, eu. E daqui uns dois segundos eu tô pronta. Bora, vai. O que é isso? Não sei. É só maquiagem. Pode ter certeza. Hoje pegamos o quarto, amanhã pegamos os filhos. Tô cansada. Como é que posso me livrar deles? Ela tá nervosa. É isso aí. Ela mandou bem. Fé. Pronto, pronto, pronto. Contra-ataque, contra-ataque. Eu tô preparado. Ninguém aqui me intimida. Desista agora. Nós lemos nos comentários e vimos que vocês gostam dos nossos vlogs. E ficamos felizes com isso. E por isso, hoje nós resolvemos jogar Jenga. Então agora a gente tem que escolher quem é que vai primeiro. Bora, pedra, papel e tesoura. Vamos três e três. Deixa. Todos juntos. Um, dois, três. Um, dois, três. Essa tesoura vai cortar tudo? Não, não. Tá bom. O Nate vai primeiro porque ele é o único menino. E ele tem que se curvar à nossa vontade. E eu pensei que se tudo foi pra lá. Só pra te iludir. Bora. Vai. Se eu encostei em um, posso pegar outro? Sim, sim, pode. Vai. E... Tá quase. Isso. Que pena, que pena. Quem vai agora? Mandou muito bem. Deixa que eu vou, tá? Bora, Tina. Com cuidado, sem nervosismo. Oi. Uau, muito bem. Uhul. Vai, vai. Tá. É, e você foi logo no mais difícil. Não vem com essa não. Uau, mas já. Ai, ai, agora. Má ideia, má ideia. Eu não vou trocar. Não segura a torre. Mas não dá. Já, ai, deixa, deixa pra lá. A gente muda a regra agora. E... O que é isso agora? Uau, inesperado. Muito bem, muito bem. Tá, enquanto eu jogo, escrevam nos comentários o que vocês mais gostaram no vídeo de hoje. É claro que o nicho é mecânico. Mas agora pode mexer nas ruas do topo? Bom, agora eu já mexi, então... São eu. A gente tá jogando sem regra. Vale qualquer coisa? É difícil. Ah, é perigoso, tá perigoso. É estratégia. E aí, já foi? Não, sou eu. O que tinha que sobrar pra mim? É estratégia. Pegam os mais difíceis. Vai. Difíceis não. Tá bom, bora, Alice. Vai. Eu errei o nome, pera. Uh, uh. Ariel. Uau. Depois corta. Já foi uma rodada. Já foi? Já. Tá, a primeira já foi. Bora. Por que eu escolho sempre as difíceis? Ah, é. Não. Agora precisa fazer. Não tira minha concentração. Por favor. Concentração máxima. Uhul. Nossa, tá tão ruim. Tá tremendo. Ai, ai, ai. O que tá acontecendo? Momento crucial. Situação tensa. As mãos tremem. Tô com medo. E agora? Por que não tá saindo? Vai, vai, vai. Calma, aí sim, mano. Droga. Agora não quer sair. Vai, 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 vai. Beleza. Pronto. Eu vou. Me pulou de novo. Depois de mim. Você é depois da Cris. Sim. Ariel. Ariel. O que a gente faz agora? Bom, a Cris te perdeu. Deixem seus comentários que vamos ler todos. Não tenham dó. Sejam sinceros. Sinceros. A gente ama muito vocês, como vocês estão vendo. É.